Fala povo do JogaE, eu sou o Nelson e hoje falo dos 5 motivos para se jogar gris. Jogo lançado pela Devolver e desenvolvido pelo estreante estúdio Nomada, que fica na Espanha. O curioso desse estúdio espanhol é que é uma galera acostumada a trabalhar em grandes produções que meio que se encheu e resolveu se juntar para criar algo menor e fora das exigências da grande indústria. É uma equipe formada essencialmente por artistas. Tem pintor, artista plástico, designer. E o que é que saiu disso? Um jogo que você precisa conhecer. De cara, o grande destaque de gris é o visual. Os traços são extremamente delicados, há bastante uso de geometria pelo cenário e uma bela pitada das ilusões de ótica do MC Esker, que você deve conhecer daqueles desenhos com as escadas infinitas. A aquarela é outro elemento predominante no jogo e a maneira como ela se funde na narrativa é excepcional. Sempre me impressiono com jogos que conseguem transmitir uma mensagem sem usar uma única palavra. A história de gris é poderosa e emotiva e entrelaçada de tal forma ao visual, ao som e aos controles que só jogando para entender. A sinergia entre as músicas e a mecânica é tão incrível que só foi possível porque a banda responsável pela trilha participou em tempo integral da produção. As músicas foram pensadas com o mesmo cuidado que todo o restante do jogo. E isso faz uma diferença absurda. A ideia do menos é mais é aplicada aqui de forma magistral. Tudo que você, jogador, precisa está devidamente distribuído na mecânica. Aboliram todos os excessos que pudessem tirar o foco da partida. Então, não tem mapa, não tem tutorial pipocando na tela, não tem texto, não tem nada além daquilo que importa. Bom, se você ficou interessado com esses cinco motivos que eu te dei para jogar o gris, a gente fez entrevista tanto com a equipe de produção do jogo quanto a banda que fez a trilha sonora. Os dois vídeos estão aqui no canal e vale muito assistir porque eles dão alguns detalhes interessantes sobre a produção. Beleza? A gente se vê na próxima. Beijo, tchau!